Reforma na infraestrutura, contratação de profissionais e regularização de visitas. Essas são algumas das melhorias para o Hospital da Restauração, feitas pela vereadora Liana Cirne, através de 11 requerimentos aprovados em plenário. Essa série de requerimentos, que são apelos ao governador, ao nosso secretário da saúde, para que tenham atenção, porque quando nós vamos escutar a população, muitas demandas surgem. Por isso é tão importante que a gente faça, sim, fiscalização. Nós estamos pedindo limpeza, nós estamos pedindo identificação dos pontos que precisam de reformas na área interna e externa. O que nós estamos pedindo é logística, que essa visita seja agendada. E nós estamos pedindo, inclusive, como há no Hospital da Mulher, que é muito positivo, dormitórios para parentes que moram fora da capital, porque essas pessoas estão dormindo na rua, sem comida, sem nada. E é claro, hoje mais cedo nós aprovamos um voto de aplauso para os profissionais da saúde, porque eles merecem, eles foram heróicos. Muita gente teria corrido de medo, com medo de choque elétrico. Eles ficaram, eles fizeram a remoção dos pacientes para outra ala, eles retornaram os pacientes sem nenhum óbito. Isso é espetacular. Eu observei bem aqui os requerimentos, são requerimentos importantíssimos. E aí eu queria destacar também, vereadora, como é importante o olhar de uma mulher. Você foi além, você não só foi lá e falou sobre o teto que tinha desabado, mas você também olhou a situação das famílias que estavam ali. Que bom que a senhora não voltou para trás, como diz lá no meu interior, conversou com as pessoas, com os pacientes e saiu de lá, que eu vi aí com requerimentos importantes para o Estado. Música 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 Música